Fala galera, voltamos com mais Plena Notícia. O Bruno Pinheiro está agora lá no SISC em Varzegrande e tem uma situação que ó, não vai ter como né? Mais uma mulher agredida pelo companheiro. Bruno Pinheiro. Exatamente Ju, que era pra ser uma noite de amor, um sonho, uma noite daquelas acabou sendo daquelas mesmo. Aqui na delegacia, SISC Parque do Lago com a guarda municipal. A guarda municipal recebeu informação logo pela manhã que em um quarto de motel na região do zero quilômetro, aqui em Varzegrande, um homem havia espancado uma mulher, havia agredido uma mulher dentro desse quarto. Quando a guarda chegou, realmente encontrou os dois. A vítima bastante machucada na região da cabeça, como aparece na imagem, e o homem também estava no quarto. Ele não saiu e realmente disse que estava com a mulher e de repente houve essa agressão. A mulher foi levada para o hospital, ela está ainda em observação, não tem condição de deixar o hospital. Já o homem está aqui no SISC Parque do Lago e deverá ser ouvido pelo delegado plantonista e saber o que vai ser, que ele vai responder, se uma lesão corporal, se uma agressão, se Maria da Penha, o que realmente vai configurar para esse homem que agrediu a mulher dentro do quarto, aqui em Varzegrande, na região do zero quilômetro, uma ocorrência atendida pela guarda municipal na manhã desta quarta-feira. Qualquer informações sobre esse caso e outras informações, a gente volta em instantes. Até já, Ju. Valeu, Bruno. E a qualquer momento a gente volta com muito mais Plena Notícia. E a qualquer momento a gente volta com muito mais Plena Notícia.